Olá amigos, MTV Awards tem a pior audiência em toda a sua história Isso é só um sintoma de toda a mídia podre, não é só o caso da MTV Awards Como que eles conseguiram ficar tão ruins? Eu lembro de antigamente, pelo menos a época que eu assistia nos anos 90 Antigamente Simplesmente eram os garotos descolados, literalmente os bad boys Inclusive passava Beavis e Budhead na televisão, passava Bad Boy Eles eram aqueles caras descolados, que usavam drogas Que iam mostrar pra vocês as pernas sendo quebradas, andando de skate, tinha o Jack Cass Eles eram realmente a TV que chocava Eles passaram cada vez a passar menos música e cada vez mais conteúdo de entretenimento Então até que naquela época era realmente bom o MTV Eu gostava bastante, era talvez da TV aberta a única que interessava aos jovens Mas veio o período do reality show E foi aí que a MTV começou a desandar, ir pro brejo como está hoje em dia Inclusive aqui no Brasil já fecharam, só aparecem como TV privada basicamente E vocês tem todo um aparato milionário Eles tem milhares de contratos, milhares de pessoas trabalhando Vocês tem todo o melhor equipamento do mundo disponível e não conseguem fazer nada em MTV Que triste hein Estão sendo passados por pessoas como eu, que ligam uma câmera Não tem verba alguma pra fazer os vídeos e conseguem ultrapassá-los Tanto em audiência, e um dia eu vou passar em inscritos, é só questão de tempo O MTV Brasil acho que tá com 60 mil E eles tem todo esse poderio e não conseguem E podem trazer artistas, e podem trazer youtubers E contratam o Cauê Moura, e contratam o PC Siqueira E não conseguem sair da estaca zero Por que será? Eles passaram de um reality show que já era algo horrível na MTV Virou só reality show Pra de repente pauta só da esquerda Ah, é só sobre xenofobia, é só sobre homofobia Ah, é só sobre racismo Ah, é só sobre o mundo é cheio de preconceito É tudo culpa do homem branco Inclusive eles fizeram um vídeo em 2016 Que eu comentei, né? Chamado My Dear White People Que simplesmente foi muito criticado Falava, não, é culpa dos brancos Todo preconceito que existe no mundo É tudo culpa, problema dos brancos Eles literalmente fizeram isso E foi ali que eles realmente despencaram pro esquecimento, né? No MTV Awards desse ano você tem a Katy Perry como protagonista Ela que já começa o MTV Awards falando sobre política, basicamente E vocês tem ela apoiando a Hilary o tempo todo Durante as campanhas em 2016, né? Ela era a garota propaganda da Hilary Não me surpreende que MTV, né? Que é a juventude de hoje, que é extrema direita É totalmente Trump A juventude é troll, né? Vocês podem reparar pelos meus comentários e meus vídeos A juventude definitivamente é troll Eu mergulho dela, né? E simplesmente Você tem a pior audiência na história Eles fizeram também Uma Referência ao Chris Cornell E ao Chester Que foi horrível Passaram só 5 segundos Do Chester Cantando lá no MTV Awards do passado Que só 5 segundos Pra não terem que pagar os direitos autorais, né? Senão vão perder os views Do MTV Awards Simplesmente Quando o O Jared Leto Lá tá falando Sobre o Chester E quando vão falar do Chris Cornell Eles passaram pra propaganda Fizeram intervalos comerciais Imagina Tão falando Não, primeiro Primeiro intervalo Vamos falar sobre o Chester Aí vamos passar uma propagandinha Pra lucrar bastante Depois vamos falar do Chris Cornell E depois a gente põe a Katy Perry Falando que o Trump É um branco E ele deve ser destruído E que mulheres devem se vestir igual homens E que aquela anaconda Ela realmente é uma mulher, né? Ela nasceu mulher 100%, né? Então não me surpreende Que a MTV Awards despencou Você consegue entretenimento Hoje em dia no YouTube Tem canais como Vários idiotas que se destroem À toa Por muito menos Que o Jack Cash jamais faria Qualquer pessoa Na internet Basicamente É mais polêmica E tá mais próximo do público Do que a MTV Eles basicamente representam ali O museu da mídia podre, né? A época em que eles controlavam Todo o entretenimento da música Eles queriam os garotos descolados E agora passaram pra Simplesmente um artefato Arcaico Que simplesmente Ninguém quer ver, né? Não adianta contratar a Katy Perry Não adianta contratar a Transex na Conda Não adianta a MTV Tem seus dias Já mais que contados Tchau